E aí seus hotspots, o vídeo não é do Windows, eu vou mostrar um recado que aconteceu nesse dia, o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, eu uso alguns, parece que foi criado para o Facebook, estranhamente deram um bom problema gente, estranhamente deu problema mesmo, caso esqueçam ainda, isso não resolveu o problema aí do sistema, acho que o sistema deu problema aí, mas então gente, seriamente eu estou no Windows 98, para me desatorizar, porque eu tenho um computador virtual, eu vou mostrar um pouco sério aí, mesmo aí ó, ele fica carregando tudo aí, é, fica com problema aí, no caso aí, também siga na minha página, mas antes de você me seguir na minha página do meu Facebook, espere até ele voltar, porque, espere até ele volte aí, porque ele está com problema aí, muitas pessoas dos outros, acho que eu sigo, estão um dia, de repente deu um problema, um desgramento aí, então, o WhatsApp, eu não vou mostrar o contato, porque vocês vão roubar todos os contatos que eu tenho, coisa da escola, então, Twitter, tipo, mas Instagram, vamos por causa do Instagram, também não está funcionando aí, Olha, fica, não consegue, é, não é possível, no caso, está tudo desatualizado aí, porque, eu não sigo muito Twitter, não, Instagram, no caso, e seriamente ele está com problema, gente, seriamente esse que é o vídeo de hoje, esse é um vlog aí, porque eu desci, o WhatsApp eu nem vou mostrar, porque vocês vão roubar o contato, os nossos aí, então, esse anime deu um pequeno, um problemão mesmo, é, gente, aí, e talvez um dia eles vão conseguir arrumar o sistema deles, isso aí, pronto, é, talvez o Mac, o criador do Facebook, arrume desse, desse caos aí, ninguém não está conseguindo usar nem o Facebook, WhatsApp, nem o Instagram, gente, agora em quando eu vou terminar esse vídeo, esse é um vlog aí, no caso de hoje, o que está acontecendo, e, tem vários motivos que está dando problema desses sistemas aí, tá, porque a próxima é Twitter, nossa, vai, mano, está aparecendo um fim do mundo aí, gente, está aparecendo um fim do mundo, de verdade, gente, é sério, gente, agora em quando eu vou terminar esse vídeo, siga as músicas que estão funcionando, o Apej está funcionando, o Animo também, o Twitter está funcionando, mas daqui a pouco vai dar problema, também siga o Rabbit também, e o nosso livro desse Discord, quando ele conta, deixe seu like, e eu vou terminar por enquanto, e no próximo vídeo foi, e aí, pessoal, novamente, eu descobri, eu descobri que esse anime já está dando problema, deve ser que está dando problema do computador central mesmo, um erro, eu acabei descobrindo aí, depois com alguém que comentou no Twitter, que eu estava olhando, o que está acontecendo aí, nossa, dá um caos, até a Telegram foi, caiu aqui, bem, acho que eu vou terminar esse vídeo, é um, é, uma pequena parte aí, antes de iniciar esse vídeo, enquanto, o próximo vídeo foi, e aí